Música A região maior doeste do céu Não é sempre a noite, Zé Vem, vem Matos Abre Alô Abre Abre Valor Brasil Estamos chegando, estamos chegando mais uma vez Nós estamos Noite é-sa, noite gostosa da noite O dia é de agosto de 2012 Seja é esta que o povo não chega Com vontade de trabalhar Música 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 Eu só quero poder agora E sei Geraldo atrás O coração da gente chama 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 A opção É a grande paz A linda do Oeste O cavalo bragado pra eles Eles paralisam a sensação da rodou Deixa a rodar a fama pra eles É o Elvis que é o Tussar e de volada É cavalo bragado da companhia Duda Siqueira A linda popular Família Cavaleiro se representou Luana do Paraná Carvalho Bragado Antes de perguntar Seu nome Meu caminho A tarde Esqueceu A linda Cavaleiro se representou Luana do Paraná Carvalho Bragado Estudante Boiadas da Maia Porteira da Cristal A fio porteira Olha só que coisa linda Eu vou deixar rolar Olha só que coisa linda Barbaridade Colabore Calabore Balança Descontrola E desce Boiadas da Maia Colabore A linda Colabore Falança Descontrola E desce Boiadas da Maia Colabore Calabore Estudante hi, Gatleta Nossa senha, aproveitamento, vem do Apo Paraíso, o Toro sai de baixo, porteira acilenta! Abriu a porteira, a cavaleira, o Toro Sancheira, a sorte, a cavaleira do Paraná, Toro sai de baixo! Toro duro, Toro duro, sai de baixo a nota! Sem aproveitamento, se atributiza o Toro Sancheiro! Toro duro, Toro duro, sai de baixo a nota! Sem aproveitamento, se atributiza o Toro Sancheiro! Trovando, a sopa é do Juca Siqueira! É Toro duro, a esquerda! Abriu a porteira, a cavaleira, o Toro Sancheiro, a Língua Sensacional, normalidade, tô acompanhando! Língua Sensacional, esquerda, direita, direita, esquerda, cavalo duro, cavalo duro, pode pegar! Eu quero o Tu, eu quero o Tu, eu quero o Tu, eu quero o Tu! A cavaleira do cavalo, o Toro do Carleira, o Marcelo de Chéia, o Juca Siqueira! Eu quero o Tu, eu quero o Tu, eu quero o Tu, eu quero o Tu! Vamos, vamos, vou, vamos! Vamos, 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 vai, vamos! Sexta, eu não marchava de forma Lama de último, alemã não parará Ae, alegría Sexta, eu não marchava de forma Lama de último, alemã não parará Ae, alegría Sexta, eu não marchava de forma Lama de último, alemã não parará Ae, alemã não parará Ae, alemã não parará Ae, alemã não parará E acabou mesmo a testemunha Eu sou a gente agora aqui E parece que Eu sou a gente agora só para o Adriano Eu estou com a gente aqui com a nossa jogada Para mim agora, Adriano Isso é sensacional, então meu amor Adminem sua fuda, fala Leve-se o Maraújo E agora qual foi o preço Ele me pagou pra levar de mim Segurei, segurei Adriano Faz dois Ó o boi Eu sou o Maraújo E agora qual foi o preço Ele me pagou pra levar de mim Segurei, segurei Adriano Faz dois Ó o boi Chega Gente Esse é um dos meninos que sempre acompanha a equipe Cleverson na lua E mais uma De mais montaria pra quem foi o presidente de Abano e Briano Obrigado a Deus E vai pra todos vocês que caem aqui Vão fazer graças Vão fazer graças Vão fazer graças Vão fazer graças Volta a vida Conçoe Na manhã Boi Vão fazer graças Agora a Jânia abriu a porteira viajou, é de frente e vai votar, dá contra a mão, ai ai ai, soltando o gol Leve-se o marido E minha terra mais perto 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 Agora a sua mão vai votar a contra, o outro caiu pra frente, volta no gol Ai ai ai, foi tudo embora Leve-se o marido E foi tudo embora Leve-se o marido Leve-se o marido Abriu a porteira, o boiadeiro Meu pulo picado vai pular, passei, tem ministro, vou dar contra a mão, joelho do banqueza Ai ai ai, vai para em cima do toro Vamos lá, vamos aí Leve-se o marido 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 O Brasil é o Rodoiu! 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 Segura o Rodoiu! Pode segurar! Essa família Chiquinho do Badalo e a Cristal que chega no Paraná há dois meses trabalhando em pro do Rodoiu! que há meses e dias horas e segundos tem o prazer de trabalhar com vocês! A gente trouxe uma salva de palmas aos nossos anjos da arena para representar o Brasil o Paraná no Barreto! Segure-o! Eu já sou velho de Rodoiu já estou com oito anos na arena mas aplaudi esse menino aqui esse moleque que está novo que quebrou o joelho ano passado e esse ano está revestido com um pouco pra mim é o meu irmão! Uma salva de palmas a ele! é o Paraná! Pode só tocar a mequeira! Vem lá! 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 Amém.